É uma música que sai do normal. É uma das mais bonitas harmonias da música caipira de todos os tempos. Eu não sei como Vieira e Vieirinha puderam fazer uma coisa tão bonita. Isso me anima a pedir ao Vieira e ao Vieira Júnior que toquem uma outra. Pro grupo Catira Brasil de Rio Claro poder dançar. Cachorro latiu, voa, prevenir, ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Namorar mulher casada, essa é muito atrevida. Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do vinho? Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro. Pai, dinheiro eu não tenho, mas sou um pra faz fazer. Apesar de eu ser casada, eu pulo o forgo, eu sou sorteio. O homem pra ser bem homem, quatro coisas de saber. Três coisas eu aprendi, uma não pude aprender. Toco viola e jogo truque, rogo moça e não sei ler. Toco viola e jogo truque, rogo moça e não sei ler. Toco viola e jogo truque, rogo moça e não sei ler.